Beleza, pois tá bom, meu amigo. Muito obrigado, viu? Valeu, bom trabalho aí pra vocês. E vai um alô todo especial para José Nogueira e José Tenório de São Paulo, nossos patrocinadores. A casa do seu Agenor aqui, o homem é bem conhecido, né? Sim, muito bem. Será que ele vai escandar a taça prefeito ou a vereador? É porque eu digo assim, galera, porque aqui na nossa região tem isso. Quando a pessoa é bem conhecida, às vezes recebem convite, né? Para ser candidato ou apoiar algum, né? Mas eu acho que cada um é feliz do seu jeito. É só pelo motivo de ser gente boa, né? É. Ah, e quando ser gente boa também é lembrado. Então, pela lógica, vamos pegar direito. Ah, minha amiga, eu conheço tudo aqui. Olha que cidade bonita. Cidade também, né? Olha que estrada bonita. Talvez se for pra voltar, a gente não precisa nem dar esse arrudeio todo. Ficaria melhor já pegar essa estrada voltando. Mas é até bom a gente estar fazendo isso porque todo mundo passa a conhecer também lugares que talvez nunca iriam passar, né? Eita! Será que é aqui? Fala, Bob. Não me dê uma dentada, não. Bom dia. Eu gostaria de saber onde é a casa do seu Agenor. Ah, voltando, né? Depois da ladeira, né? Fala a ladeira do lado esquerdo. A do lado esquerdo, né? Tá bom, meu amigo. Muito obrigado, viu? Tá, até mais. Tá o Bob. Bob. Aqui é muito lindo, galerinha. Depois da ladeira, né, amor? O pessoal ali informaram. Só que... E aí eu vou esperar aqui o carro passar. Ele me deu a vez. Fica melhor. Obrigado. Olha que rio bonito. É essa, amor, aqui? Aqui. Mas tá fechado. Ah, não. Não, só tem outras. Então vamos perguntar aqui nessa casa. Se tu desce aí, pergunta. Aí já aproveita e... Mas já descansa as pernas aqui um pouquinho. Fechada. Ah, tamo em casa. Ah, e é, né? Tudo bem. Então, dê a casa do seu Pedro, né? Essa daqui, né? É, passa dessa aí, passa a primeira casa, passa essa casa, passa a primeira casa, e na segunda casa eu acho que é a dessa. Tá certo. A família dele, estão tudo dentro de casa dele. Muito obrigado pela atenção, viu? De nada. Tá, até mais. Muito obrigado. É, que roça de fumo espetacular. Já vai com o celular aí na mão, viu? Nós achar a casa do rapaz. Olha, a terra aqui é boa, viu? Olha o fumo. Tá crescendo igual aquela árvore do filme, o João e o Pé de Feijão. É, essa aqui não, né? Aí, deve ser esse aí. Qual é o nome? Bom dia, amigo. Beleza. O senhor... É, caçoqueda. É. Ah, beleza. Entrando aqui, né? Entrando aqui, né? Tá bom. Passa só duas casas, né? Passa duas casas, né? Passa duas casas e é dele. Tá bom. Como é o nome do senhor? O nome do senhor? É dia. Tá bom, é dia. Muito obrigado pela atenção, viu? Deus abençoe. Tá, obrigado. Obrigado, viu? Tá parecendo aquele sítio de conto de fada. Olha, aqui é fumo, galera. Que já quebraram, já colocaram no varal pra secar. Não é o fumo de primeiro, como se fala. É o bacheiro, o açapato. Ainda vão tirar mais duas camadas desses fumos aí. Ah, com certeza. Ah, o nosso destino é esse. Como é? Só que de nada. Tu pergunta lá, amor. Com certeza é aqui. Ah, tem até cadeira aí pra nós sentar-se. Ah, bom dia. Aqui é a casa do senhor Pedro. A sua casa é depois dessa. Depois dessa, né? É. Aí eu vou pelo quintal aqui. Não, é aquela ali, né? Aqui, né? Depois da cidade. Não, depois dessa aí. Tá bom, cara. Obrigada. Valeu. Eu errei por uma casa só. Até mais. Uma casa a mais, outra a menos. Agora é essa. Não. Depois dessa. Depois dessa. Entendo. Bom dia. Bom dia. Aqui é a casa do seu Pedro. Pronto. Pronto. Achamos um rapaz que... Eu não sei se vocês estão sabendo que a gente veio fazer uma filmagem aqui. A pedido do José Nogueira e José Tenório de São Paulo. Um grande abraço para eles e toda a família que está assistindo esse vídeo. Foi o Zezinho, né? Quebrou a tela não, né? É em São Paulo. Nós? Não. Nós moro em Arapiraca. Aí nós temos um canal no YouTube. Eu assisto isso pra nós. Tu assiste? Ah, que coisa boa. Como é teu nome? Reginaldo. Muito bem, Reginaldo. Muito bem. Isso, é. Com a sobrinha minha. Pois é essa pessoa mesmo. Pronto. O Zezinho é irmão dela. O Zezinho quer ser irmão. Pronto. Aí o seu irmão falou. A região aqui é muito bonita. E tem muitas terras boas. Que até tem para vender com um precinho bom, né? Tudo bom? Ela ali é a mãe dele. E é? Tudo bem, né? A mãe dele. Qual é o nome da senhora? Dona Margarida. Dona Margarida. Seu filho está ali vendo agora, viu? Se quiser mandar um alô pra ele, daqui a pouco ele vai escutar. O Zezinho. Vai fazer uma filmada aí. É, mandou vir filmar a senhora. O Zezinho mandou. Que ele tem vontade de vir e comprar umas terras por aqui. Não é isso? Aí ele disse, vá lá, rapaz. Filme o meu povo lá. Filme lá o sítio pra eu matar a saudade. Que eu quero comprar um sítio lá. Porque eu estava vindo aqui com a minha esposa. Aí eu vi que a região aqui é toda bonita, né? Não é verdade? É bom demais aqui. É bonita. É. A região está com quantos meses que o Zezinho veio e foi embora? Ele veio passear. Vem ali e a esposa veio. Quatro meses, quatro, cinco meses. Tá, é pra isso. Mas demorou um pouco? Não, veio não. Pois é, aí que eu estou filmando. Não sei, de lá do Quiruí. É? A minha casa é lá em casa. A verdadeira casa aí. Sim. Aquela família só, essa casa aqui é... Pode entrar, pode entrar. A mulher que mora nessa casa é a da minha sogra. Aquela família só. Que é, né? Que legal. Aí o Guilherme falou mesmo que quando está lá vai vender a casa, vai vir para comprar um terreno para construir uma casa para morar por aqui. Porque, por quanto mais ou menos o cara compra uma terrinha aqui? Uma tarefa aqui é 10 mil, 12 mil. É, é mesmo. Essa coisa aumentou, sabe? Mas mesmo assim, toda terra aqui é propícia, né? É. Isso é macaxeiro ou... É manjota. Manjota, aqui é a minha, são quatro tarefas. Quatro tarefas, é? Começa daqui, dessa estrada até lá na estrada. Aí você, no caso, quando for vender, vende a tarefa por completo ou... A gente vende por tonelada, por caminhão. Ia, né? Uma tarefa sai o quê? Quantas toneladas mais ou menos? Oito, dez. Oito, dez. Depende do ano, né? Dá para ganhar um dinheirinho, não dá? Dá para ganhar mais do quê se fosse plantando fumo? Não, mas plantar fumo também, é? Mas plantar fumo é manjota. É, fumo é manjota. Aí tira o fumo, é a mandioca do fumo. E a mandioca fica. Aí planta o fumo e a mandioca. Aí tira o fumo e fica a mandioca. A gente plantamos aqui, o ano passado a mandioca e o fumo. Fez um ano agora, sajou essa mandioca. A gente tiramos o fumo, colhemos o fumo e deixamos a mandioca. A mandioca vai arrancar agora de dezembro para janeiro. Que legal, muito bem. Olha ali, a minha linda esposa ali se exibiu na janela alheia. Aí o rapaz está aí, né? Tá, ele está sentadinho ali na cadeira. Que vem, está fazendo. Tá, vou. Eu paguei o Zezinho. O Zezinho paguei ele, né? Muito bem. Tia, olha, vamos mostrar o homem agora. O Zezinho tem um ano ele comprei tudo. O bebêzinho. É, mas cuida dele que nem cuida de um bebê. É o Zezinho, né, seu pego? É o Zezinho, né, seu pego? É o Zezinho, né, seu pego? É o Zezinho, né? Mas para cá para mostrar o seu pego? É o bebêzinho, né? A porta para ficar clara. O bebê grande? Não é? Pois é, seu pego. O médico disse, moleque, foi a VC que deu nele, mas não foi não. Eu levei ele para o médico de Marcelo e disse que foi mais de opax. Esse problema não pega em ninguém. Ele já está com quantos anos? Comprei 81. Ela está jovem ainda. Trabalhou muito aí para sustentar a família, né, João? Muito bem. Aí agora o bebêzinho passei com o bebê. Aí vamos cuidar dele, a gente vamos cuidar dele. E a senhora está com quantos anos? A mãe tem 77. Oxe, está um bebê ainda, está jovem, muito bem. É, né? O problema é que ela aceita uma de coluna, muito adorou na coluna. A minha mãe, minha irmã Bahia, ela tem 62 anos. Não posso nem virar de um lado para outro. É, irmão, 62, né, que minha mãe tem? Não é, pai? E ela sempre, eu, é normal. Ah, gente, é. Até o fim, tudo é normal. É, o melhor vai ser firmado hoje aqui, né? Né, João? É. O filho do senhor, está vendo o senhor? É um bebêzinho. O Zezinho. O Zezinho. Como ele ainda estava lembrando da coluna. É assim, porque quando ele não conhece a gente, fisicamente ele conhece pela voz. É. O Zezinho, o Zezinho. Esse irmão, é uma beleza? Qual é teu nome? Suelcio. Você é o que, do rapaz do São Paulo? Ele é meu tio. É teu tio, né? É. Quer mandar um alô para ele? Diga, tio, um cheirinho. Eu disse que ele estava... Porque a defesa não é igual a um bebê. A diferença é a dos cuidados são os mesmos. É verdade. Aí vocês que cuidam dele, né? Muito bem. Aí vai só alimentar aí. Com o bebê. Ó, galerinha, a gente vem pra casa aqui. Ah, aqui só tem como um dado assim, só mais família, amigos e pessoas do bem que moram por aqui. E aí, vocês têm coragem de largar talvez a cidade grande? Quando tiver perto de se aposentarem, pra ter uma vida mais tranquila. Essa aqui é uma das opções boas que tem, viu? Vida no campo, vida rural. Isso é coisa de Deus. Não é metro não. O Di Matel falou, né? Fala, José Cícero. Beleza? Vai pra feira, é? É. Vai pra feira, é? Eu tô lhe mostrando aqui pra o seu cunhado lá em São Paulo. Pra ele ver a sua marca, a sua motona aí. Pra ele ver também. Quer mandar um alô pra ele? Vamos lá. Pois, ele tá patrocinando esse vídeo. Aí eu vou filmar aqui essa partezinha e vou mandar pra ele lá. Aliás, eu vou botar no YouTube, né? Porque eu boto no YouTube e ele vê lá. Isso é. Porque muita gente gosta de ver essas coisas assim. Coisas de ver rural. Vocês também viram assim no YouTube. É. Não é? Eu já sinto alguém nas feiras assim. É. Eu tive quinta-feira agora na feira de carro e moto lá de Iarapiraca. Eu filmei as motos. Filmei os carros. Quem tá caro tá lá, viu? Moto usado e carro. Não é? E depois dá uma olhadinha lá. É bom o cara olhar pra ficar atualizado aí nos preços, né? Pra saber, né? Aí é no YouTube. É. O nome do canal lá é Coisas de Iarapiraca. Olha, essa minha moto, antes da pandemia, o maior valor dela que eu peguei foi... Oito mil. Oito mil. Oito mil. Deu mil e dez. Deu mil e dez. Deu mil e dez, né, né? Isso. Dois mil e dez. Não se conhece, né? Dois mil e dez. Aí agora no meio da pandemia eu achei dez. Achei dez mil nela. Aí eu quase vendi. Aí quando eu pensei de vender pra dar mais dois mil e comprar uma nova, as novas na loja o cara tem que esperar um monte de tempo, uns noventa dias. Oxe, não, não vou esperar. Vale mais de dez essa moto. É, hoje eu tenho certeza que vale mesmo, mas não adianta eu vender, porque se eu vender eu vou ter que ficar esperando uma loja pegar outra, né? Aí eu... Mas eu que ando assim em todo canto, não é bom também estar com o moto muito zero não, porque é muito risado às vezes, né? É, tá saindo de novo. É. O profeta é todo mesmo, senhor. Viu? Quando quiser aparecer, vem. Viu? Quando quiser aparecer, quando aparecer, as portas tá abertas. Tá bom. Viu? Quando quiser vir, pode vir. Tá bem. E quando vir, vem um dia de manhã, passar um dia pra jantar de casa. Como é, senhora, de estar com saudade do seu filho, é? É, ninguém tem aquela saudade dele. Com saudade. Ele fala não sei, né? Mãe é mãe, né? Ele pode ter cem anos, mas a mãe deve ver ainda. Seu filho tá vendo esse vídeo lá em São Paulo? E ele também tá emocionado de saber que a senhora também nunca esqueceu dele. A mãe nunca esquece o seu filho amado. Pode ter dez filhos, né? Mas na mesa sempre tem o espaço dele, né? É verdade, viu? Pois tá bom, que Deus abençoe. E ali tá minha linda esposa, conversando com o seu Pedro, né? É, muito bem. Que Deus abençoe o senhor grandemente, viu? Obrigada. Que cuide do senhor. Muito bem, vai dar tudo certo. E muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Pela atenção de vocês. E vamos... E vamos... Vem o dia de domingo, aí você vem, aí a moça com a gente passa o dia pra dia e vai embora. Tá certo. E leva o cozinheiro de batata pra comer com a babacata. Pronto. Que coisa boa. Pois tá bom, viu? Obrigada. Vou só dar umas voltas ali e finalizar o vídeo. Tá certo. Eu tava conversando ali. É muito bom pra morar, né? Muito tranquilo, né? O Reginaldo, né? Ele falando. Aqui eu tava falando pra cima. Aqui eu vou me pôr, porque eu ia pegar a porta branca. Isso é muito bom. Eu vim tranquilamente aqui. Pois tá bom. Uma foderinha aqui, uma ilha santa. A gente vai vir no São João aqui comer um milhinho, mais vocês aqui na fogueira. Se Deus quiser. É. E eu tô sem dente mesmo. É. E o pior, não o pior, mas a gente vinhamos. A chuva arrochou. Foi. Mas tudo é no tempo certo mesmo, né? Tudo é no tempo de Deus. Aí, nessas casas aí, quem mora aí? Aqui é meu irmão que mora, ele tá em Traipú. Tá em Traipú. Qual é o nome dele? O Pajaú. O Pajaú, né? Mas ele é Pajaú. E o outro dele faleceu. Ele é índio? É não. É não. Muito bem. Ele é Luiz. Só que a gente chama ele de pequenininho do Pajaú. Ah, beleza. A gente, a mãe chama neném. E é, né? O bebezinho. O que nessa casa aqui é a casa do Renito. Essa vez daqui, quem é? É do Conilha, né? Da minha sobra. Muito bem. Que mora aí. E essa outra bonitona, quem é? O que é do Renito. Outro irmão do Zézinho. Renito. É o Renito. Renildo. Olha que legal. Ele não tá em casa? Tá na roça. Tá na roça. Tá em Salcinho do Ninho. Muito bem. E esse rapaz, né? Essa bicicleta. É o meu colega do Zézinho. Ô, mestre, tudo bom? Beleza, na hora. Aí, essas macaxeiras, mandioca também, é de vocês? É, aqui é do Renilto. Do Renilto. É. Ai, que legal. A minha sogra morava aqui, filho. Que era? A casa roca. Aí, agora, mudou pra lá. Aí, tá em Seracão, deixaram aí o terreno. O outro terreno que eles vendem, é aquela casa bonita, chico, não tem? Tem. O terreno era ali. Aí, você entrou, vendeu e foi para a casa de Seracão. E foi, né? Eu vim. E aqui é a minha casa. Aí, você mora aqui, né? Sim. Muito bem. Vou barrar aqui. Uma casa com um grande salão, né? Deixa eu pegar. Tá. Olha que lugar tranquilo aqui, né? Sossegado. Aquela casinha ali tem história, viu? É, bonita aqui. A região tá vindo, por exemplo. Pronto. Aí, aqui já não tem mais saída. Deixa só eu descer aqui. Pra eu mostrar ali. Minha linda esposa, você pode descer. Descer. Olha, que horizonte bonito. Isso aqui, olha. De manhãzinha, você se acordar com a bela de uma visão dessa aqui. Isso é de Deus ou não é, galera? Ah, meus amigos tão por fora. Isso é de Deus. Olha, uma estrada aqui. É só dar uma limpadinha. Isso aqui vai ficar tipo um ponto turístico. Pra quando virem alguns colegas visitar os amigos aqui. Tirarem foto. Para postar nas redes sociais. Isso é muito lindo. Olha essa outra estrada aqui. Ah, coisa espetacular. Olha essa casa bonita. Aquela casinha ali histórica. Um pé de jaca. Sei não. Mas pra ser feliz não precisa ter muito dinheiro, não. Só precisa ter o básico para sobreviver. É muito lindo. Eita, galerinha. O pessoal aqui nos convidou para tomar café, almoçar. Mas no momento não dá que a gente ainda tem outros compromissos lá na cidade de Arapiraca. E aí, Carlinho. Beleza? Beleza. Como é teu nome? Eduardo. Eduardo. Muito bem, Eduardo. É o mais novo, né? A menina aí. Olha, galera. Que árvore. É espetacular. Bonita. Olha que coisa boa. Tem até água. Casinha do meio. Não mora mais ninguém, não, né? Não, é casinha para guardar a terra. Mas quem era que morava aí nela? Era a minha sogra, antigamente. Ah, beleza. Aí nessa aqui, Rosa, mora o teu... Mora a dona Luzinep, minha sogra. Que não mora mais. Não mora mais. Não tem ninguém. Não mora mais ninguém morando. Não, não. Olha. E essa outra que está aí... Essa é a casa da minha cunhada. Mas ela está morando aí, né? Mora. Eles vão rebocar ainda, né? Ah, beleza. Eles vão rebocar, mas não está morando. Pois está bom. Ah, pois muito obrigado pela atenção de vocês, viu? De nada. Um grande abraço. Tchau. E que Deus também abençoe a todos. Tá certo, viu? Tá certo. Até mais. Tá, obrigado. Então, meus amigãos... Muito obrigado... Por vocês terem estado assistindo com a gente esses vídeos. Fazemos com muito orgulho e amor. E aí, meu amigão? Muito obrigado... Muito obrigado aí pela atenção. Na hora. Aí eu vou fazer como você disse. Vou entrar aqui à direita para sair no Massapê. Na hora. Valeu. Obrigado, viu? O pessoal está passando aqui na aviso para dar com uma valenda. Ah, sim, sim. Aviso sim, viu? Muito obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado. Valeu. Ah, o pessoal aqui é tudo gente boa. Aqui eu estou em casa. Que Deus abençoe a todos os moradores. Oi, tudo bem? Aqui eu estou em casa. É um pé de limão ou é laranja. E então, amigos, vamos finalizar essa parte por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas vamos continuar daqui até o Massapê. E essa parte aqui do Candará, né, amor? Candará de cima. Vamos finalizar por aqui. E nos esperamos ou esperamos vocês aí nos próximos vídeos. Não esquece do joinha. Vamos que vamos. Valeu. Boa noite.